Item 21, processo 48.500, 47.29, 2011, 10. Recurso administrativo interposto pela empresa EletroSul, Centrais Elétricas S.A., em face do AI 93.2012 S.F.E., que trata da fiscalização na solicitação de Ivaiporã 525KV, integrante da rede básica do Sistema Interligado Nacional e pertencente à concessão da recorrente. Diretor relator, doutor Romeu Donizete Rufino. No período de 23 a 25 de agosto de 2011, a S.F.E. realizou inspeção na subestação Ivaiporã 525KV, pertencente à EletroSul, com o objetivo de verificar a prestação do serviço adequado, satisfazendo as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, modernidade das técnicas, dos equipamentos, das instalações e a sua conservação, conforme estabelecido na Lei nº 8.987,95, nas normas e regulamentos pertinentes e no contrato de concessão da EletroSul. Em decorrência da referida fiscalização, a S.F.E. emitiu, em 17 de novembro de 2011, o termo notificação 203, acompanhado do respectivo relatório de fiscalização, contendo três constatações, três não conformidades e cinco recomendações. Após analisar a manifestação da concessionária, a S.F.E. decidiu acatar as justificativas apresentadas para duas não conformidades e pela lavratura do alto de infração, nº 93, 2012, 25 de maio de 2012, com aplicação de multa no valor de R$ 286.716,00, em virtude de pendência na manutenção identificadas no sistema de supervisão e controle digitais comprovados pelo registro de demandas de manutenção e não atendidas, no caso, não conformidade em nenhum. Contra o referido alto de infração, a EletroSul interpôs recursos administrativos requerendo, em síntese, o cancelamento do AI ou, alternativamente, aplicação da penalidade de advertência, celebração do termo de compromisso de ajuste de conduta ou redução da multa aplicada. Exercendo o juiz de reconstituição, a S.F.E. decidiu manter a penalidade aplicada e submeteu o assunto à deliberação da diretoria. O relatório. Procuradoria. Isso aqui é um alto de infração, cujo recurso também não passou pela Procuradoria, então, de fato, não tem como a gente se aprofundar em relação às análises, também fica prejudicada a análise da Procuradoria. Inicialmente, verifica-se que o pedido de reconstituição foi interposto dentro do prazo de 10 dias, em conformidade com o artigo 48 da Resolução 273, razão pela qual deve ser conhecido. A S.F.E. constatou, durante os trabalhos de fiscalização, diversas pendências de manutenção relacionadas ao sistema de supervisão, automação e controle da subestação. Em síntese, verificou-se gestão ineficiente das solicitações de manutenção comprovada pelos prazos excessivamente longos para atendimento por parte das equipes de suporte. Foram observados casos pendentes há mais de 4 anos. Nas solicitações de manutenção registrada no GSD, o Gerenciamento do Sistema de Supervisão e Controlo Digitais, identificou-se, entre outros, os seguintes problemas pendentes de solução. Descrição equivocada na tela de evento do sistema supervisório, falha na origem dos dados, tela de comunicação e sinalização indevida no SAGE, erro na descrição do evento, instabilidade no supervisório do SAGE, falha na apresentação de chuntur bloqueado ou com falha, erro na descrição de alarme, falta de comando e supervisão. Com relação aos aspectos técnicos e gerenciais do processo de manutenção, a SFE ressalta que a EletroSul, em seu recurso, busca descaracterizar a utilização do GSD como ferramenta de gestão de manutenção de parte dos seus equipamentos, bem como minimizar a gravidade das diversas pendências de manutenção do sistema de supervisão e controle digitais. Segundo a SFE, a afirmativa de que o GSD não é utilizado para gestão do processo de manutenção não pode ser acatada, haja vista que, na época da fiscalização, os próprios empregados da concessionária reportavam o emprego dessa ferramenta para o fim específico de registro das solicitações de manutenção associadas à supervisão, automação e controle. Outro aspecto que corrobora essa conclusão refere-se à natureza específica dos registros identificados nesse sistema que indicavam claramente o seu emprego para a finalidade apontada pela equipe de fiscalização. Em seu recurso, a EletroSul informa que o GSD foi descontinuado visando não gerar interpretação equivocada na aplicação da ferramenta. No ponto, importante salientar que, independentemente de tal sistema, a concessionária utiliza para controlar suas manutenções a irregularidade apontada pela SFE, conforme já mencionado, decorreu da gestão ineficiente da solicitação de manutenção cujos atendimentos registravam prazos excessivamente longos. Os defeitos identificados e registrados pelas equipes técnicas de operação são solicitações que precisam ser investigadas e solucionadas o mais rápido possível. Afinal, como responsável pela operação da subestação em primeiro nível, as equipes técnicas de operação necessitam dos recursos de supervisão, comando e controle para utilização com a máxima segurança da qualidade da informação. Conforme observou a SFE, apesar de não ter sido identificada nenhuma ocorrência na subestação, desligamento e outros eventos, associada às pendências apontadas, o não atendimento diligente das solicitações de manutenção, seja pela execução de alguma ação de manutenção, ou até mesmo pela descaracterização das solicitações feitas pelas equipes de operação, configura ineficiência na gestão do processo de manutenção da concessionária, podendo gerar consequências indesejáveis para o sistema interligado nacional, devido à importância da subestação e vaiporão. Quanto à solicitação para a conversão da penalidade de multa em advertência, verifica-se que a concessionária não preenche os requisitos constantes do artigo 8º da Resolução Normativa nº 63, é que a Eletro-Sul já foi autuada por idêntica infração nos últimos quatro anos, conforme consta do processo aí mencionado relativo à SFE Gravataí. Com relação à solicitação para a celebração de TAC, verifica-se que a Eletro-Sul não apresentou qualquer proposta específica e detalhada nesse sentido, conforme estabelece a Resolução Normativa nº 3.333, de 2008. Ademais, convém esclarecer que a assinatura do TAC é uma faculdade e não uma obrigatoriedade imposta à agência. Assim, uma vez que ficou caracterizado o descumprimento da primeira subcláusula da cláusula 4º do contrato de concessão, a aplicação de multa é medida que se impõe em conformidade com o inciso 4º do artigo 6º da Resolução nº 63, de 2004. Por fim, importa salientar que na definição do valor da penalidade, a SFE ponderou adequadamente as condicionantes constantes do artigo 15º da Resolução Normativa nº 63, Ademais, a fixação da multa em um percentual de 0,0285%, sob o faturamento da concessionária, não pode ser considerada alta, porque, ao contrário, perderia seu caráter coercitivo e sancionatório, resultando em ineficácia da penalidade. Faço o dispositivo do exposto, considerando que consta do processo, voto por conhecer e negar o aprovimento ao recurso administrativo interposto pela EletroSul, em face do alto de inflação nº 93, de 2012, lavrado pela SFE, e manter a penalidade de multa aplicada no valor de R$ 286.716,94, o qual deverá ser recolhido com os acréscitos previstos na Resolução nº 63. É o voto. O que é a discussão? Falei com o Romeu que até estranhei, porque a EletroSul não é muito frequentar os recursos aqui, contra a multa de fiscalização, não sei o quê, mas eu acho que o que está relatado está bem caracterizado, né? Um puxilozinho mesmo aí, acho que tem que a fiscalização ficar atenta mesmo. O que é a invatação? Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Dito que decidiu por conhecer o aprovamento da coisa administrativa composto pela EletroSul, em face do alto de inflação nº 93, de 2012, lavrado pela SFE, e mantendo a penalidade de multa aplicada no valor de R$ 216.716,94.